Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Este é o programa Uma Palavra para o Seu Dia. E nós vamos meditar o Evangelho de domingo. Então, você também que está recebendo a Palavra de Deus aí no seu celular, na sua casa, procure compartilhar com mais alguém. Logo abaixo da tela, tem uma seta de envio. Ou está escrito compartilhar, ou uma seta virada assim para o lado direito. Clique ali e compartilhe com as suas redes sociais de maneira especial aí mesmo no WhatsApp. Mais rápido, mais fácil e você consegue fazer isso com tranquilidade. Vamos juntos meditar a Palavra? O Evangelho de hoje é retirado de Mateus capítulo 3, versículos 1 até o versículo 12. O texto diz assim... Nesses dias, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e dizendo, Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. De fato, é de João que o profeta Isaías falou. Vós que grita no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas estradas. Esse João usava uma roupa de pelos e camelo e um cinto de couro na cintura. Sua comida eram gafanhotos e mel silvestre. E iam a ele habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região próxima ao Jordão. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Ao ver que muitos dentre os fariseus e saduceus iam ao seu batismo, ele lhes disse, Raça de cobras venenosas, quem nos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzam, pois, fruto que promove o seu arrependimento. E não pensem que basta dizer, temos Abraão por pai. Porque eu lhes digo, que até dessas pedras, Deus pode fazer que nasçam filhos para Abraão. Agora o machado já está na raiz das árvores. Então, toda árvore que não produz fruto bom, será cortada e jogada no fogo. Na verdade, eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não tenho o direito de levar as sandálias dele. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. A paz está em sua mão. E ele há de limpar sua ira e recolherá seu trigo no celeiro. Mas a palha, ele a queimará no fogo que nunca se acaba. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesse tempo do advento. É um tempo de preparação, é um tempo de conversão. E por isso que nós meditamos, mergulhando nesse ensinamento de João Batista. Esse profeta que vem para aplanar o caminho do Senhor. Que vem para dar uma direção. E esse é o trabalho do profeta. Anunciar. Anunciar aquele que há de vir. E denunciar as coisas erradas. E João Batista entrega-se totalmente nesta missão recebida por Deus. Este João era um homem simples. Se alimentava de coisas simples, se vestia de coisas simples. Mas era um homem de muita força naquilo que ele dizia. Muitas pessoas vinham até ele. E ele dizia. Arrependam-se. Vocês que estão cometendo seus erros. Arrependam-se. E a partir desse arrependimento, desse reconhecimento dos seus erros, dos seus pecados. A partir disso que eles já se propunham a não repetir. Jesus, perdão, João os batizava no Rio Jordão. Um batismo de arrependimento. As pessoas se arrependiam e ganhavam uma nova oportunidade. E ele anunciava. Também há aqueles que ele sabia que vinham até ele com maldade no coração. E ele era forte, sem medo de dizer a verdade. E isso muitas vezes nos falta. Temos medo de dizer a verdade porque não sabemos o que as pessoas vão pensar e dizer de nós. Nós precisamos anunciar a verdade. Não importa a resposta que a gente receba. E olha o que João Batista diz. Aqueles fariseus e saduceus. Raça de cobras venenosas. Quem ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzam, pois, frutos que promovem o seu arrependimento. Não venham como cobras venenosas, fingidas. Tentando demonstrar de forma externa um arrependimento, sendo que internamente vocês não estão arrependidos. Veja que interessante. Dizer a verdade, muitas vezes custa caro. É difícil. Mas quanto mais nós falarmos a verdade, menos falsidade nós teremos em volta. Porque se a pessoa está mentindo e você disser, isso é mentira, a pessoa já vai pensar duas vezes antes de mentir novamente. Parem de mentir. Parem de armar ciladas. Para de inventar desculpas. Seja verdadeiro e busque um caminho de arrependimento. Tem muitas pessoas viciadas no erro. Elas cometem o erro já inventando uma desculpa. Ah, eu fiz isso por causa disso. Ah, é porque fulano falou tal coisa. O erro é teu. Produza frutos que levem ao arrependimento. E aí João diz, olha, depois de mim, virá alguém muito maior do que eu. Eu estou dando esse batismo de arrependimento para vocês. Mas depois de mim vem aquele que vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. É a aprovação verdadeira. Somos batizados na água e no Espírito Santo. Somos batizados no fogo. Porque no fogo nós recebemos a verdadeira aprovação. E é esse fogo que deve inflamar o nosso coração. É o fogo do Espírito Santo que inflama o nosso coração de amor por Deus. E a partir do momento que nós somos purificados no fogo. Eis que nada mais das outras coisas tem o seu devido valor. Porque agora nós encontramos o caminho certo. Mas para ser provado no fogo é preciso de coragem. Por isso tem muitas pessoas que abandonam a igreja. Tem muitas pessoas que não rezam porque tem medo da aprovação do fogo. Ah, eu quero um batismo de arrependimento. Mas aí na outra semana já faz tudo igual. Produzam frutos que levem ao arrependimento e não tenham medo da aprovação do fogo. É o Espírito Santo que vai queimar toda a injustiça. Toda a maldade que está no coração de todos. E vai te fazer um ser humano melhor. Se você quer de fato viver o Natal do Senhor. Não tenha medo do arrependimento. Não tenha medo do perdão. Não tenha medo dessa aprovação no fogo. Que nós possamos nos tornar criaturas novas e dizer Senhor. Agora sim o meu coração está pronto. Agora sim a minha casa está pronta. Vinde e fazei morada no nosso meio. Peçamos a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, um santo e abençoado domingo para você e para a sua família. E até o próximo momento de oração.